Oi pessoal, tudo bom? Eu perguntei lá no Twitter em quem vocês queriam que eu me inspirasse pra fazer um tutorial de maquiagem e muita gente falou da Demi Lovato e eu adoro a Demi então eu fiquei pesquisando umas maquiagens e uns clipes e o clipe I Really Don't Care tem uma maquiagem super linda, bem usável pra várias ocasiões, pra festas, pra eventos e é bem fácil de fazer então é essa maquiagem aqui, com o olho num tom de dourado e marrons e cobre e a boca vermelha então se vocês quiserem ver como fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo ao vídeo o primeiro produto que eu vou usar é um primer ou uma sombra cremosa essa aqui é cor de pele mesmo, mas vai ajudar a sombra a realçar e a fixar melhor o nome de todos os produtos usados vai estar lá no blog e agora eu vou pegar uma sombra dourada e vou aplicar aqui no canto interno até a metade do olho agora eu vou pegar uma sombra bronze e vou aplicar da metade pra fora agora eu vou usar um pó facial e um pincel bem fofinho e vou passar esse pó aqui no côncavo e abaixo da sobrancelha e isso vai fazer com que facilite na hora de esfumar eu vou pegar um pincel de esfumar e uma sombra marrom opaca e vou esfumar aqui no côncavo eu não sei dizer se ela tá com um delineador ou não mas bem rente a raiz dos cílios tá pretinho então eu vou fazer um traço com um lápis cremoso mas eu não vou puxar a perninha nem nada eu só vou fazer um traço fininho aqui e eu vou espalhar e esfumar esse traço com o pincel chanfrado e isso aqui vai funcionar como uma boa base pros cílios puxiços eu vou pegar esse mesmo pincel e vou borrar aqui embaixo rente aos cílios inferiores agora eu vou aplicar cílios puxiços porque a Demi sempre usa cílios puxiços e fica maravilhoso então eu tô passando a colinha agora bom, já colei os cílios, tô esperando secar um pouquinho agora eu vou preencher minha sobrancelha a sobrancelha da Demi é fina e bem preenchidinha eu vou usar essa caneta de sobrancelha da quem disse Berenice e vou fazer assim ó, tracinhos pra imitar pelinhos mesmo eu vou passar um lápis bege na linha d'água porque no clipe dá pra ver bem que ela tá com essa parte bem clarinha vou pegar uma sombra iluminador e vou passar aqui abaixo da sobrancelha e vou finalizar com muita máscara de cílios em cima e também um pouquinho embaixo eu já preparei minha pele com base corretivo e pó agora de blush ela tá usando um blush bem naturalzinho sem muito brilho, sem contorno, sem bronzer e sem iluminador então eu vou usar esse blush aqui que é o 03 da Vult é uma corzinha de saúde e vou passar nas bochechas e de batom ela tá usando um vermelho bem vibrante e mate por isso eu escolhi o Ruby Woo esse aqui é o Hi Hi Woo da coleção da Rihanna mas eu acho que é exatamente igual ao Ruby Woo da MAC então eu vou aplicar e essa é a maquiagem final eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever aqui no canal dá um joinha pra mim e curtir minhas redes sociais eu sou Nina Secrets com dois I's em todas elas Facebook, Twitter e Instagram um beijo e até mais